Fala galera aqui que a gente ta falando aqui aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera E esse galera no ultimo vídeo eu postei pra vocês mas foi muito tempo galera ó A gente estava aqui na arena Tapecão aqui ó Na arena da mini P.E.K.K.A aqui estamos aqui na arena 4 mas eu já estou aqui na arena 5 aqui ó Fala deus feitiços aí Isso já ganhei essa cartinha aqui galera já ganhei ela só ela aqui nessa arena E ultimamente eu to jogando com essas cartas aqui galera sim eu ganhei o P.E.K.K.A galera Eu tenho aqui o P.E.K.K.A aqui essa carta é muito boa aí a carta aí do P.E.K.K.A Bom então bora ver outra aqui ó temos também aqui nosso espírito de fogo aí Então bora ver eu também to jogando aqui com a bruxa aqui nível 2 e esse é meu deck aí que eu to jogando ultimamente Então bora aqui em busca aqui de umas batalhas aqui ó Bora ver aqui ó bora abrir aqui esse baú aqui Bora ver aqui qual cartas vão vir só duas cartinhas É então só vai vir carta fiosa Espírito de boa né É como você disse que vem carta fiosa mas vem ali uma pra gente evoluir aqui nosso espírito de fogo Então bora aqui evoluir Nível 3 ali para o nosso espírito de fogo Então bora aqui boa E agora bora ver que tem mais alguma coisa pra gente fazer Tem aqui ó temos aqui ó Temos pra abrir aqui esse baú aqui E só vem carta fiosa aqui também Bora aqui ó é só carta fiosa que não interessa a gente Já teve aqui já para abrir o baú aqui Próximo vídeo a gente vê isso aí E tem aqui nosso clã galera Se nosso clã aqui teve algumas pessoas que saiu aqui do nosso clã galera Não sei tem pouco Saiu aqui ó deixa eu ver Saiu quase foi duas pessoas que saiu do nosso clã Mas ainda tem gente aqui Então vamos que vamos ir Aqui Entra aí no nosso clã Quem não entrou ainda pode entrar aí Está aqui ó Timba TV pode entrar no nosso clã Eu estou aqui na liderança aqui Para ganhar aqui o baú aqui do clã Então bora aqui agora Busca ter uma batalha Contra Bora ver quem a gente vai pegar Bora aí boa Carregou rapidão aqui Eu pensei que O jogo ia bugar Porque as vezes buga Demora a carregar E quando eu carrego o jogo Alguém buscar O cara que está jogando contra mim Já está quase derrotando Meu primeiro Como é que se diz Minha primeira torre ali Mas bora ver se a gente joga bem aqui contra Nossa agora um É galera Eu acho que a gente vai mal Porque é contra um Um chinê ali Toda vez que contra é chinê a gente joga mal Porque fica bugando o jogo Ó ele começou mal ali Vou botar aqui nossa bruxa aqui ó Tentar atacar desse lado Ele botou ali o O príncipe Vou botar aqui o nosso exército esqueleto Para ajudar aí a bruxa Ó Droga Derrotou Nossa ele botou Ele jogou bem Jogou bem pra caramba agora ele E a gente já perdeu nossa primeira torre aqui ó Perdemos nossa primeira torre Tá aqui nosso espírito de fuego Ah É vamos jogar Essa daqui eu acho difícil ganhar essa aqui Mas bora tentar Bora tentar Bora tentar Nada é impossível ainda Bora botar aqui nosso Bebê dragão aqui desse lado Bora ver o que ele vai fazer né Bora ver o que ele vai fazer Bora ver o que ele vai fazer Bota aqui nossa bruxa Bora ajudar aí nosso bebê dragão Ele botou ali o A bruxa inteira Bora ver Nossa É Não fomos bem novamente aí A gente só deu um pouco de dano ali Bora botar aqui nosso Na bruxa Na bruxa Esperar aqui Encher mais um pouco aqui Nosso Elixi Bora 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 Enche Enche Acho que ele tá esperando a gente jogar hein galera Nossa a gente botou aqui o Botar aqui nosso exército esqueleto Para se proteger Para se proteger Ah Quase que a gente consegue levar ali Vou botar aqui nosso Nossa mosqueteira Para botar aqui nosso pecão desse lado Bota aqui nosso pecão Bota aqui o espírito de frigo do outro lado E E Botar aqui nosso Bebê dragão Vai 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 Ah A gente não fez jogando bem Mesmo Estamos mal aqui mais aqui É Passei um tempo aí sem jogar Quando eu voltei Voltei mal Voltei mal para o dedo Vou tentar ali matar essa Mosqueteira Essa valquíria dele Põe Ganhamos dele Botar aqui nosso Nossa eu acho difícil de ganhar esse daqui Bora botar aqui ó O pecão aqui desse lado Vou botar aqui esse perito de frigo Também aqui para ajudar aqui esse Nesse ataque Vou botar aqui nosso exército esqueleto Exército esqueleto contra exército esqueleto A gente conseguiu levar bem ali O exército esqueleto dele Bora tentar Só dá para ele Dá tempo Dá tempo Dá tempo Boa A gente conseguiu ali empatar Bora botar aqui nossa bruxa aqui também ó Vou botar aqui exército esqueleto desse lado também Bora em busca desses três troféu galera Será que dá para ir em busca desses três troféu Tá aqui nossa Nossa mosqueteira desse lado Nossa que virada aqui do jogo A gente consegue a vitória aí Muito boa Muito época ali A gente começou bem demais Eu pensei que a gente tinha mal Mas a gente foi bem Conseguimos a vitória aí A gente está ali Uma primeira vitória Três coroas aí Em cima De um xingling Não é fácil jogar contra o xingling É tudo chato Mas a gente conseguiu a vitória Bora ver aqui ó Para a gente liberar ali nosso baú depois Então E aí começou bem Então bora em busca de mais uma batalha Agora bora em busca de mais uma batalha Bora ver Ah pô Começou rápido aqui Carregou rapidão Muito bom Gosto assim quando começa rápido Bora bora começar aqui Botando a nossa bruxa aqui desse lado Aí contra ele É contra a prof ali Ele botou ali o pecão ali do outro lado Bora botar aqui Deixa eu ver Botar o pecão desse lado aqui também Vamos botar o pecão Ele botou a bruxa ali O mesmo ataque que a gente está fazendo A gente está fazendo galera Mesmo ataque ali Mas Bora botar aqui Vai 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 Botar o exército de esqueleto Eu acho que a gente não vai conseguir Porque Ele tem a bruxa ali ó Vai levar nosso exército de esqueleto fácil Vou botar aqui nosso espírito de fogo desse lado aqui Até que a gente atrasou ele um pouco Bora botar aqui nosso Botar aqui o bombardeio Vai 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 o bombardeio Ou a gente conseguiu atrasar ele mais um pouco E a gente consegue aí a vitória Muito bom demais Nossa que ataque foi esse aí Com nosso pecão ali do outro lado Ele nem viu galera Nem viu quem foi que atingiu ele A gente consegue aí mais uma vitória Muito boa Nossa eu comecei bem galera Pensei que ia mal ali Duas vitórias aí Então Bora em busca aí da terceira vitória galera Bora em busca aí dessa terceira vitória A gente está indo muito bem aqui Nesses dois últimos jogos Bora ver se a gente consegue aí Nossa quando esses caras começam chorando aí É porque é chumbo grosso que vem por aí galera Bora botar aqui ó Nosso Acesso do esqueleto Bora botar aqui Nossa Ó Sai Sai Botar aqui nosso espírito de fogo desse lado É Deu jus ali porque ele começou chorando hein galera Começou com o pé direito ali Ele ali Um bom ataque ele veio hein galera Ele veio com tudo pra cima da gente Ele levou nossa primeira torre Vamos ver se a gente consegue É Eu acho que ele ali foi bem também Pode botar aqui nosso pecão aqui desse lado ó Pecão aqui desse lado Começou ali congelar Botar aqui nosso Exército esqueleto Ele já acabou de quebrar nosso ataque aqui hein galera Eu ia botar aqui nossa bruxa E ele levou nosso pecão ali fácil É Levou fácil mesmo nosso pecão A gente começou mal demais aqui É Mas Duas vitórias galera A gente conseguiu aí duas vitórias E Praticamente aqui já Essa derrota aqui já é garantida aqui Mas Ó Vou botar ali Vou botar aqui espírito de fogo aqui atrás ó Ah É Mais ou menos Bora me buscar aí Para pelo menos Conseguiu tentar conseguir uma coroa Tentar conseguir uma coroa aqui Deixa eu carregar aqui nosso elixir Ele Não vai jogar Ou acho que ele ta esperando a gente jogar galerão Ah Ele ta chorando Faz isso não comigo não cara Mas beleza É Eu vou botar aqui nosso pecão Eu vou botar aqui nosso Nossa bruxa Vai 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 consegui botar a nossa bruxa a gente conseguiu ali pelo menos dar um pouco de vai tá pela nossa conseguia dar só uma espada dele a gente não conseguiu vou botar aqui ó o bebê dragão aqui pra ajudar aqui não deu tempo né botar ali nosso bebê dragão, tá aqui nosso exército esqueleto aqui espírito de fogo desse lado aqui ó, vou tentar dar esse ataque, vou tentar aqui nosso, vou tentar atacar dos dois lados, vou botar ali nossa mosqueteira do outro lado, botar aqui nossa bruxa aqui, droga botei mal, cheguei mal demais ali botar aqui nossa bola de fogo aqui, exército de esqueleto aqui, é ele vai atacar com tudo agora, acho difícil ele conseguir espirte de fogo aqui, vai 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 trazer ele um pouco, botar aqui nosso bebê dragão, botar aqui nosso, nossa mosqueteira aqui desse lado, vou tentar levar ali uma torre ah, quase que daria tempo, quase que daria tempo da gente, é galera, não dá mais pra gente, a gente perde aí ah, perdemos, é, a gente não levou três coroas, a gente não conseguiu se defender um pouco ali é, duas vitórias e uma derrota aqui no vídeo galera, então é isso galera, vou finalizar o vídeo por aqui, trouxe esse vídeo aqui rapidão aqui, só pra hoje não ficar sem vídeo aí ó não sei se vocês estão curtindo aí galera, se vocês não estão curtindo aí o que eu trazer aqui galera, é Crash Royale galera, poxa, deixa a gente comentar aí mas é um jogo que eu gosto muito de jogar galera, tô tá, quando eu começar a jogar eu jogo aqui três, é, três, quatro vezes aqui, quatro vezes assim, eu digo assim, é cinco jogos aqui, batalhando então, tô gostando demais aqui, de jogar esse jogo aqui, por isso que eu tô trazendo aqui pro canal só gosto de trazer jogo aí, que eu gosto de jogar, eu gosto de trazer jogo que eu não gosto de jogar beleza, então vou finalizar o vídeo por aqui, no próximo vídeo, a gente vê aí, como é que vai ficar se a gente consegue aí, ir para a Arena 6, que está aqui, essa Arena aí ó, oficina dos Construtores ali então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo até já vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem na rede social galera tchau com seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!